Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Banco Inter, prejuízo no primeiro trimestre, 8,4 milhões. E agora? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, o Banco Inter no primeiro trimestre teve um prejuízo de 8,4 milhões. Deixa o Banco Inter aí em situação, a primeira vez que a gente está vendo isso acontecer, logicamente, tudo por causa da situação da pandemia coronavírus, né? Quem é que está dando lucro hoje em dia, né? Todo mundo está se reinventando. Vamos verificar a nota que foi dada sobre esse assunto. Banco Inter tem prejuízo de 8,4 milhões no primeiro trimestre. O Banco Inter apresentou um prejuízo líquido de 8,4 milhões no primeiro trimestre de 2020, revela um comunicado enviado ao mercado nesta terça-feira, dia 20 de maio de 2020. Segundo o documento, os números foram impactados pela variação da marcação ao mercado de títulos e valores mobiliários mantidos em tesouraria. O resultado ajustado ficou em 11 milhões. O patrimônio líquido totalizou 2,1 bilhões, variação de 126% na comparação anual. No mesmo período, o índice de Basileia chegou a 28,6%, com aumento de 2,8 ponto percentual. Já na comparação com o trimestre anterior, o índice anotou uma queda de 10,8 pontos percentuais. O resultado bruto da intermediação financeira antes do PDD, que é a provisão dos devedores duvidosos, atingiu 140 milhões, com crescimento de 18,8% quando comparado ao ano anterior. O volume em depósito à vista atingiu 2,6 bilhões, um crescimento de 205%. O Banco Inter cresce em quantidade de clientes, né? Conforme vocês estão vendo a tela aí, o crescimento, né? Encerramos o primeiro trimestre de 2020 com 4,9 milhões de contas digitais. Número 2,6 vezes maior que o primeiro trimestre de 2019, né? Em 7 de abril de 2020. Atingimos marca de 5 milhões de correntistas. Olha só, hein? O Banco Inter crescendo cada dia mais em quantidade de clientes. Conforme vocês estão vendo a contas digitais em mil, então vocês observam, no primeiro trimestre de 2019, ele estava com 1,9 milhão e 936 clientes. Depois, no primeiro trimestre de 2020, 4,9 milhão e 937, né? E em abril, chegou a 5,243,000 clientes. Contas abertas, no primeiro trimestre, 488 mil contas. No quarto trimestre, 817 mil contas. E no primeiro trimestre de 2020, 891 mil contas, né? Então, o Banco Inter vem evoluindo aí, mês a mês, dia a dia, em quantidade de clientes, carteira, né? Vem formando uma carteira enorme aí. Cresce que não para de crescer, né? 5 milhões não é pouco não, é muitos clientes na sua carteira, viu? Veja agora a tela sobre o volume transacionado em cartões e número de cartões utilizado. E logo abaixo, vocês vão observar a receita dos cartões múltiplo do Banco Inter. Acompanhe comigo na tela do vídeo. E logo abaixo, vocês vão observar a receita dos cartões múltiplo do Banco Inter. Agora dá uma olhadinha na plataforma aberta, pai. É onde o pessoal faz investimento, seus clientes fazem investimentos dentro da plataforma pai do Banco Inter. E veja agora sobre os seguros, né? O pessoal vai lá, faz os seguros do Banco Inter, dentro do aplicativo, dá uma olhadinha nas receitas dos seguros e também volume transacional dos seguros do Banco Inter. Acompanhe comigo na tela do Banco Inter, dentro do aplicativo, dá uma olhadinha nas receitas dos seguros do Banco Inter, dentro do aplicativo, dá uma olhadinha nas receitas dos seguros. Eu dei aquela paradinha no vídeo para pedir para vocês aquele like. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, para que a nossa comunidade de cartões de crédito cresça ainda mais. Ajude o nosso canal, acione o nosso sininho e receba diariamente os vídeos do canal. Portanto, está aí para vocês os resultados do Banco Inter no primeiro trimestre de 2020. É, mas o Banco Inter cresceu muito a sua base de clientes, né? Deu uma evoluída muito, mesmo com a situação que estamos convivendo, coronavírus, o Banco Inter cresceu a sua base de clientes. E aí vai tendo uma movimentação, entrando receita, criando serviços financeiros, comprando produtos do Banco, muito legal. Está aí para vocês a nota do Banco Inter aqui no canal, cartões de crédito, alta renda. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus!